O Natal é época de renovação, de fazer um balanço do que você fez durante o ano e repensar no que poderia mudar no próximo. Para muitas religiões, o Natal é a celebração do nascimento de Jesus Cristo, aquele que veio para nos salvar. Nesta época, os símbolos natalinos representam a data e existem vários. Os mais procurados são árvores de Natal, pisca-pisca, Papai Noel, sinos, estrelas, entre outros. Para os católicos, cada símbolo tem um significado. O Padre Carlos explica cada um. Padre, o que significa a luz nesse período do Natal como símbolo, na verdade? É muito bacana você perguntar isso, porque o Natal é bem marcado pelas luzes, né? A cidade é enfeitada com luzes. A luz, para nós, os cristãos, significa a nossa fé. Nossa fé que ilumina aonde nós estamos. Essa luz vem do próprio Jesus, que diz, eu sou a luz da vida. Então, claro, a nossa fé está baseada em Jesus Cristo vivo e ressuscitado, presente. Esse é o significado. Aonde há luz, há verdade, há vida, há fé. Então, para nós, a luz é tudo. Então, por isso que a cidade brilha, as igrejas brilham, tem a luz, que nós acendemos as velas no período do Natal. Tudo isso para simbolizar a presença do Cristo vivo. Padre, e o presépio? O que ele significa no Natal? O presépio, primeiro, foi construído por São Francisco de Assis, né? Ele queria uma representação. Aliás, São Francisco já está na frente de muita gente, né? Porque ele colocou uma imagem, porque a imagem, ela chega muito mais rápida no cérebro do que um texto enorme e tal. E aí, ele colocou o presépio como simbolismo daquele momento do nascimento de Jesus, né? Maria, José, Jesus ali na manjedoura, os animais esquentando, né? Depois, a chegada dos reis magos. E isso ajudou muito as pessoas a entenderem o nascimento de Cristo. Padre, a gente vê muito verde também nesse período, principalmente representado pela árvore de Natal. O que esse verde na árvore de Natal, principalmente, significa? Esperança, né? Esperança. Sabe por quê? Pinheiro é uma das árvores mais usadas para serem colocadas no Natal. E a gente sabe que o pinheiro, ele é a árvore no hemisfério norte que nunca seca. E ele fica verde mesmo em tempos de muito inverno, neve, né? E ele está ali firme. Então, é a esperança de um mundo novo, a esperança de uma vida nova, de tempos melhores. Então, o pinheiro significa com esse verde, é esperança. Esperança na vida eterna, esperança em Deus. Já para o comércio, o Papai Noel é o queridinho das vendas. Para quem não sabe a história do bom velhinho, o personagem foi inspirado em São Nicolau. Ele costumava ajudar as pessoas carentes e colocava presentes nas casas. A questão do Papai Noel é simples. Para a igreja católica, ele não tem nenhum significado. Até porque nós comemoramos o nascimento de Jesus, não comemoramos o nascimento de Papai Noel. O Papai Noel é uma figura mercadológica, né? Pertence ao mercado. E diz a história que isso surgiu com um bom velhinho, São Nicolau, né? Que dava presentes para as famílias pobres, para as crianças, carregando tudo num saco. Para a igreja católica, o importante é o nascimento de Jesus. E essa toda colocação a respeito do Papai Noel, para a igreja não tem sentido nenhum, não. Nós celebramos o nascimento de Cristo. O Natal é comemorado no dia 25 de dezembro, seja qual for o símbolo natalino. O importante é celebrar a data ao lado da família. Feliz Natal!